Cara, 95% de aprovação, isso é aprovação, isso é não querer estar na Europa, e sim querer estar na Rússia, cara, tem um nacionalismo ali muito forte mesmo para você não querer fazer parte, por exemplo, no futuro da União Europeia, da OTAN, é algo assim que se coloca mesmo pontos de interrogação a uma possível fraude, pode ser, quem somos nós, para fazer um cenário interno, porque a gente não vive lá, mas, porém, entretanto, 95% é algo assim que extrapola qualquer tipo de votação, poderia dar 70% a 30%, 60% a 40%, mas 95%, todo mundo quer ser russo, e um porém aí, né, Max, que a gente tem que trazer, muitos ucranianos mesmo já deixaram essa região, aliás, deixaram também a região sul da Ucrânia, né, ou foram para outros países, ou foram para regiões que estão mais protegidas dentro da Ucrânia, como a própria capital, então, são números que a gente vê que foram inflados, e também números que não mostram a realidade mesmo da região, e aí você trouxe um ponto importante, Zelensky, e o Zelensky, inicialmente, lá no início do conflito, sentou com os ucranianos, né, em Belarus, para tentar fazer um cenário ali de um acordo entre... Rússia e Ucrânia, não era o Zelensky que ia, nem o Putin, mas eram seus representantes. Em determinado momento, ele se prontificou a sentar com o Putin para discutir, tendo uma negativa de Moscou, e nesse momento, Zelensky fala o seguinte, a guerra só termina quando Vladimir Putin deixar o poder, então, o cenário é muito mais preocupante frente a essa fala, já que as negociações praticamente inexistentes, já que o cenário não é do Putin deixar o poder na Rússia, longe disso. E uma das outras falas é apressar a entrada da Ucrânia, né, na União Europeia e, consequentemente, na OTAN. Então, a fala é assim, olha, tem que tomar um posicionamento, olha o que eles estão fazendo, eles estão retirando, né, uma parte do nosso território, né, a gente precisa tomar um posicionamento mais firme. Cadê as sanções? As sanções, elas têm que ser mais firmes, né, então a gente vê o que, né, Max? Um posicionamento desesperador, né, de querer pressionar a entrada, mas a gente também vê por parte da União Europeia algo assim, tá, mas calma aí, vamos sentar e conversar, vamos fazer, né, de novo aí uma conversa um pouco mais lenta, né, e não tomar uma decisão assim, não, tudo bem, vem a Ucrânia, porque no momento que fala vem a Ucrânia, as tomadas de posição da União Europeia tem que ser outra, né, tem que ser um posicionamento muito mais veemente e se entrar na OTAN, então aí nem se fala, né, então o que você vê, né, desse posicionamento da União Europeia e esse posicionamento também do Zelensky frente a tudo isso que está acontecendo dentro da guerra. Bom, é importante entender aí, né, ó, os maritacas estão passando aqui. Ó, é importante entender aqui o seguinte, nós temos, nesse momento, o inverno se aproximando na Europa, né, aí que o bicho pega, né, o inverno aproximando, a Europa está tendo que fazer economia para tentar se ajustar na situação, e aí você pega os líderes, né, da União Europeia e os líderes europeus da OTAN. Vamos lá. França. O Macron, ele não conseguiu convencer nenhum povo francês até agora, ele ganhou da marrinha do Le Pen, porque a França tem um lance muito forte ali, né, da, entende que a democracia não é exatamente escolher o que você gosta, né, escolheu a França, se for o caso, escolhe o menos pior. A França tem isso muito claro, é o berço do processo, né, da Revolução Francesa, que vai ter a estrutura democrática que a gente vai seguir, né, no Ocidente. E a França escolheu o Macron duas vezes contra a Marine Le Pen, por vendo a Marine Le Pen um risco aí de ruptura democrática. Essa foi a ideia principal do Macron. Mas o Macron não convence os franceses, não convence a União Europeia como força. O Olaf Schultz, comparado a todo momento com a Merkel, né, pega uma crise energética absurda, a Alemanha entrando num processo de estagnação, a Alemanha é desesperada atrás de estrangeiro nesse momento, porque se teve um fechamento por conta da pandemia, se teve uma questão dentro da União Europeia de fechar por conta de xenofobia, aqueles tudo mais, e aí você tem a Alemanha com a PEA completamente complicada, uma população economicamente ativa, pensando na sua economia e no seu processo energético interno. A Alemanha está entrando em estagnação econômica, com possibilidade de recessão para o ano que vem. A projeção do PIB da Alemanha para o ano que vem é de recessão. Então, esse é um ponto principal aí por conta da crise energética. A Alemanha já gastou 100 bilhões de euros para tentar suprir a questão do gás russo. Você tem o Reino Unido, né, que, enfim, que está no seu processo interno, morte da rainha, né, entra um rei não popular, troca de ministra, né, Liz Truss. A Liz Truss tem mais tempo no governo do que o rei Charles tem, porque ela sumiu dois dias antes do Charles virar rei. Então, o processo interno do Reino Unido é absurdo. E aí você tem a Itália, que entra agora, né, com a Georgia Meloni, num governo, num partido pós-fascista, né, com forças e bases ali, né, irmãos italianos. Então, parênteses, isso, a subida do poder desse partido se dá desde a morte de Mussolini. Então, olha isso, né, então, a volta depois de muito tempo. É, e ela faz menções ao Mussolini, né, isso é uma coisa assim, você fala abertamente sobre o fascismo. Então, é. Então, o que que acontece? A Itália quer que se dane a Ucrânia. A Itália entrou no viés totalmente nacionalista agora, e o povo italiano quis isso. Uma coisa importante é o seguinte, nossa, a Georgia Meloni subiu como ao poder? Democraticamente. O povo escolheu democraticamente a Georgia Meloni. Então, há um período de incerteza nesse momento que a Meloni vai assumir, né, e um partido ultra, né, conservador. Bom, a Meloni assume, então a Itália tá nesse cenário. A Espanha, crise econômica. Então, você começa a olhar, ninguém tá nem aí pra Ucrânia mais, Jean. Ninguém tá nem aí pra Ucrânia. É por isso que o Zelensky tá falando isso. Só vou sair quando o Púlia não tem mais o que falar, ele vai tentar cair atirando. O Zelensky não tem mais força interna e não tem externa. E a Europa não põe mais a Ucrânia como ponto de decisão nos seus pronunciamentos. E se a Europa partir pra cima da Ucrânia, da Rússia, nesse momento, acaba o resto do gás que a Rússia tá fornecendo. Então, esse cenário que a gente já vem vislumbrando, nós já estamos falando disso em algum tempo, é aquilo assim, Ucrânia, você vai entrar, tá? Você vai ter uma chance. Ucrânia, você vai ter uma chance, tá? Vai ter. Ele tá desesperado. Você acha que agora, nesse momento que a Rússia basicamente declarou guerra ao chamar os exervistas, que ela vai entrar na OTAN? Não vai de jeito nenhum. Não vai, porque ao entrar na OTAN, a movimentação europeia tem que ser em cima dela. E aí você tem, hoje, a União Europeia com um pepino absurdo, Jean. Absurdo. Que é o Victor Orban, que é a Hungria. A Hungria tá numa disruptura democrática absurdo. Só que a União Europeia não tem força, nesse momento, pra expulsar a Hungria. Porque ela tem vários problemas internos. Ela não consegue expulsar o Orban. E o Orban vem criando um processo nacionalista. Agora você tem o Orban de cá e a Meloni de lá. Você vai ver, agora, conversas desses dois num processo de políticas de fechamento de fronteira, de questão de moeda única, agenda de costumes. Você vai ver isso aumentando dentro da União Europeia. Você já teve o Brexit. Você tem a Suécia, que também tá partindo por um nacionalismo grande, nesse momento. Então, o cenário da União Europeia, que a gente já mostrou aqui, é de enfraquecimento interno. Então, a força que se tinha da América se perde, o Reino Unido sai. E esse processo, o Orban, aliado do Putin, a Itália na outra ponta, a Alemanha enfraquecida, sem energia. O líder que deveria ser, que tá no melhor cenário, é o Macron. Mas o líder, ele só é líder se os outros o reconhecem como. E o Macron não é líder da Europa. É um cenário preocupante, né?